Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal Poeta Fantasma. E a letra de hoje é especial em homenagem a minha querida mamãe Alzira. Portanto, a letra de hoje se chama Minha Mamãe Querida. Tenho tantas coisas para te dizer que nem consigo saber por onde começar. São tantas emoções, tantas sensações dentro de mim que eu fico assim, sem palavras. Mas agora eu vou tentar falar pelo menos um pouquinho de tudo o que eu sinto por ti, mamãe. A senhora é a pessoa mais sagrada que existe. A senhora é o ser mais doce e iluminado que apareceu em minha vida. Cuida de mim até hoje com todo o amor do mundo. Me ama, me protege e me mantém debaixo de suas asas de anjo. Minha Mamãe Querida, te fiz essa simples canção com palavras que vieram do fundo do meu coração. Refrão Minha Mamãe Querida, eu te amo demais, demais, demais. A senhora é o meu anjo de paz, de paz, de paz. Quero e vou um dia retribuir tudo de bom que a senhora me faz. E tudo que eu fizer para agradecer ainda será muito pouco perto do muito que eu recebo da tua parte. Minha Mamãe Querida, a mulher mais importante da minha vida. Fim do refrão Obrigado por tanto amor. Obrigado por tanta paciência. Me perdoa por ser ingrato muitas vezes. Me perdoa por não ser o filho dos seus sonhos. Eu sei que a senhora é a mamãe dos meus sonhos, sem sombra de dúvidas. Me aconselha, puxa minha orelha quando tem que puxar. Obrigado por mostrar o caminho do bem, por me ajudar toda vez que eu preciso. Volto a dizer que a senhora é o meu anjo que veio do paraíso, para cuidar de mim e de todos os seus filhos, minha mamãe querida, amada e idolatrada. Essas são as simples palavras do seu filhote, que sem a senhora não seria nada. Minha mamãe querida, minha mamãe querida, eu te amo demais, demais, demais. A senhora é o meu anjo de paz, de paz, de paz. Quero e vou um dia retribuir tudo de bom que a senhora me faz. E tudo que eu fizer para agradecer, ainda será muito pouco perto do muito que eu recebo da tua parte. Minha mamãe querida, a mulher mais importante da minha vida. Fim Essa letra foi feita no dia 25 de fevereiro de 2020. E esse foi mais um vídeo do canal Poeta Fantasma. Se gostarem, deixem seu joinha, se inscrevam no canal e ajudem a divulgá-lo. Toda semana tem vídeo novo, sempre na madrugada de domingo para segunda. Vejo vocês semana que vem. Até lá! E muito obrigado, minha mamãe Alzira, minha mamãe querida. E aí E aí